Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um gameplay, dessa vez deixa eu já mudar minha tela aqui, deixa eu capturar somente a tela do Iron, para não comprometer o desempenho, vou estar trazendo aí o Far Cry, que é um joguinho de FPS já bem antigo, mas é um jogo muito bacana, vou só repassar aqui as configurações para vocês verem aqui, esse aqui acho que eu posso deixar no médio, não vou forçar tanto aqui não para não comprometer aqui no gameplay, eu vou iniciar o jogo aqui e a gente vai trocando ideia aqui enquanto isso. Bom, é um joguinho aí que ele já não é um jogo muito novo, né, deixa eu baixar um pouco meu som aqui, ele é um jogo que foi lançado em 2004, tá, então já é um joguinho aí com mais de 10 anos, mas é um jogo bem interessante, eu lembro que eu tive alguns pedidos um tempo atrás, aqui no meu canal e não lembro a pessoa, me desculpe hein, no momento não vou lembrar, mas é um jogo que às vezes eu fico enrolando para baixar e isso acaba às vezes prejudicando, né, então eu vou estar sempre pegando agora alguns joguinhos aleatórios, vou estar baixando aí, botando para rodar aqui só para as pessoas verem como é que está o desempenho mesmo, tá, não vou fazer processo de instalação, vai estar tudo na descrição para vocês aí, só conferirem a descrição, tá legal, aqui isso eu não lembro, esse joguinho já está instalado há algum tempo, eu não lembro se eu instalei a tradução ou se ele já é em português, caso não tenha, caso ele não seja em português, provavelmente que não, é só estar baixando a tradução aí, eu uso sempre a tribo game ou então game visto, tá, eu vou deixar o link na descrição para vocês aí também, e eu vou iniciar aqui o o jogo do início aqui, e a gente vai desembolando aqui, vamos acompanhar a história. Pelo que eu consegui entender da história aí, esse, esse... nosso protagonista, ele era um ex-militar, né, um... eu consegui entender da história aí, esqueci... esse... nosso protagonista, ele era um ex-militar, né, um... atualmente ator como mercenário e ele é contratado para fazer um serviço para uma escolta daquela daquela moça que apareceu ali no nome dela e acaba que ele sofre um atentado na ilha chegando na ilha ele vê que o bicho pega mas ele começa a ver que nem nada daquilo que eles pensavam e aí e aí Olha aí, já vai iniciar o nosso gameplay, tá? Eu vou fazer o seguinte, vai ser mais uma demonstração do jogo, eu vou estar brincando aqui no máximo 10 minutos de gameplay para vocês verem como é que está o desempenho, tá? Como é um jogo antigo, ele não precisa de uma máquina muito potente para estar rodando, qualquer máquina aí mais recente, creio que uma máquina com dual core, mais dois dívidos de memória, aí consegue rodar isso aqui facilmente, certinho? Então aqui vai ter uma prévia, tá? Dos comandos, vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Eu fiz um teste aqui uma vez, mas eu cheguei bem lá na frente, e... E eu parei, eu não joguei esse jogo aqui, tá? É uma série que eu não cheguei a acompanhar. Control, abaixa. E apesar de ter uns 3 ou 4 jogos aqui, eu não acompanhei a série. É uma série que eu ainda pretendo jogar depois, assim que eu puder. Deixa eu ver aqui, não dá para passar. Ah, é aqui, ó. É a letra V. Ele vai deitar. Por ser um jogo antigo, um jogo de 10 anos atrás... De 10 não, dá 13 anos atrás, né? Praticamente 14 anos atrás. Que ele é de março de 2004. Então é um jogo muito bonito. A gente pode acompanhar aí, o que vocês estão vendo. E opa. Escute, derrubado. Tenha um olho para algum punk em um vestido de raio de hawaiianas. Se você vê ele, me chama de vez em vez. Eu entendo? Sim, sim, senhor. Eu estou indo para fora. E aí, eu vou botar para inclinar, então é aqui e é. Tá, não precisa inclinar não. Não viu ou não viu não? Beleza. Eita. Desapou no meu coco aqui. Acho que é o F. Desapou no meu coco. Pegue o rádio, se você puder ouvir isso. Eu sei que você está lá. Eu te assisti desde que você e Val chegamos. Quem é você? Eu sou o cara que vai te dizer como sobreviver. Me chamar doi. Como eu sei que eu posso confiar em você? Bem, para o início. Como é o fato de que eu não te abençoe? O rádio tem um bíoreador. Desde que eu sei que você está lá, eu já poderia ter ratado você fora. Boa ponto. Continue falando. Escute. Você precisa sair daqui e ir rápido. Eu vou te ajudar o máximo possível. Mas você não tem muito tempo. Tem um descanso que vai levar a um pequeno campo. Beleza quando você vai. Essa área está escondendo com mercenários. Por favor, o nome é Jack Carver. Beleza, munição. Minhas reportes dizem que você está em uma caminhada roda. Eu sugiro que você pegasse um armário de corpo e cobre-o. Ou você vai ser facilmente encontrado. Ei, algumas boas notícias. Eu estou pegando você mais forte agora. Eu sugiro que você procurar as huts por armas e equipamentos. Estou baixo e evite o contato, se possível. Você realmente não quer alertar as cartas. E aí, caralho, já. E aí, caralho, já. E aí, caralho, já. Jack, eu consegui juntar o seu compass com o transceiver, isso significa que agora eu posso te suportar com o marcador de barriga. Isso deveria te dar uma ideia rara de onde ir, pelo menos. Tem um camarada aqui, com um radar ali dá pra ver ele ali na frente. Tá cansado? Ah tá, deve ser o radar ali em cima que eu estou procurando. Todos os aeronaves, por favor presta o aquecimento. Todos os equipamentos começam a fazer o procedimento. Usa os binóculos para pesquisar as circunstâncias. Veja que eles têm um enhancador de som e um tráter de movimento. O Dr. Krieger tem adicionado todos na isla com sinais de locatórios que você pode treinar usando os binóculos. Vamos ver como é que eu uso o binóculo. Vai ter falado aí né cara. Deixa eu ver como é que eu uso aqui, opções, opções de controle. No meio que já está em cima de gosto de arrow aqui. Eu preciso sugestão com pasta no livro do meu canal que está a Ramadan, né? Isso fica burrito e fizer bora de braço. Baixo, aí eu fiz um착ão com denciências. Daí eu estanque só no claras e com sonsไมessösi, Você pode ir para um dos seus veículos e conduzir para o helicóptero. O padrão de refugio está no outro lado da isla. De lá, você pode usar um dos seus motos para escapar. O padrão de refugio está na base. O padrão de refugio está em um dos seus veículos. Os mercenários estão se preparando. Se você for um dos seus veículos, eles devem trazer os outros. Onde está ele? Você, no chão! Você, no chão! Eu vou te dar uma vez! 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 Eu acho que eles podem estar guardando o barro e o antigo carregador refletindo. Eu vou avançar, o padrão andava, dirigir em frente e F1 para mudar a perspectiva. O que é melhor? Caralho! Bagulho sensível demais! Vem aqui! Eita! O mouse mesmo é muito ruim de guerra! Puta merda! O mouse é muito sensível! Deixa eu ver! Ah não! Já balei! Vou te garantir aqui! Matei todo mundo! Nossa! Mas é muito sensível a mira! Certo! Certo! Acabei rasgando! Bom pessoal! Então tá aí! Já passei o tempo um pouco que eu queria fazer o game pay para vocês! Então tá aí o jogo rodando! Joguinho bacana! É um jogo barato para se comprar em seio! Eita! Para poder estar aproveitando aí no nosso Linux aqui! Beleza! Então eu vou ficando por aqui! Um grande abraço para vocês aí! E valeu! Tchau! 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 Tchau!